Oferecimento LG, fazendo parte do seu dia todos os dias. A Microsoft revelou hoje como pretende fazer com que updates do Windows sejam instalados mais rapidamente. A empresa afirma que o tempo de atualização do Windows 10 tem sido gradativamente reduzido graças ao novo planejamento de como esses pacotes são baixados e instalados no seu PC. No passado, a fase offline de um Creators Update levava em média 82 minutos. Mas desde o ano passado, a Microsoft tem reduzido o tempo da fase offline das atualizações e aumentado o tempo da fase online. Com isso, o Fall Creators Update, liberado no fim do ano passado, já viu uma queda de 38% no tempo de instalação offline, chegando a uma média de 51 minutos. No programa Insider, as atualizações já são instaladas em modo offline em cerca de 30 minutos, diz a Microsoft. Segundo ela, será possível notar o aumento da velocidade nas instalações, já com o Spring Creators Update, próxima grande atualização de recursos do Windows 10, que chega em abril. Música 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 Música